E sei que às vezes nos encontramos em maestro astral Muitas vezes nos perguntamos o que vai ser no final E a resposta que nos espera, nem sempre é a que você quer Passar da vida uma nova era, onde você é o que é E se o amanhã chegar, nada pode nos parar E o que queremos ser, podemos alcançar E o que será de nós, seu tempo vai mostrar Em uma nova era, e acabar de começar Dois caminhos é o que você tem, qual deles você deve trilhar E o sucesso contém que vem, mas pra isso você tem que lutar E a resposta que nos espera, nem sempre é a que você quer Passar da vida uma nova era, onde você é o que é E se o amanhã chegar, nada pode nos parar E o que queremos ser, podemos alcançar E o que será de nós, seu tempo vai mostrar E uma nova era, e acabar de começar E o que será de nós, seu tempo vai mostrar Se o amanhã chegar, nada pode nos parar E o que queremos ser, podemos alcançar E o que será de nós, seu tempo vai mostrar E uma nova era, e acabar de começar 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 E acabar de começar